Olá gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e hoje vai ser vlog. Eu não tenho bem um tema detalhado pra vocês, mas hoje vai ser um meio que misturadão, sabe? Vou filmar aqui o Lai fazendo com o almoço, ele vai fazer o almoço. Não só ele, eu vou ajudar também. Mas antes de começar, eu quero falar pra vocês, se vocês não estarem eu falando estranho, é porque eu tô de contenção, gente. E atrapalha bastante eu falar por causa que fica um negócio aqui no céu da boca. Nem no céu da boca, porque não encosta no céu da boca e atrapalha muito eu falar, fica tipo segurando minha língua. Então vou falar meio estranho enquanto eu estiver usando contenção. Eu até pensei em tirar contenção pra gravar, mas como eu vou gravar vários vídeos durante esse ano que eu vou passar com essa contenção e se eu for ficar tirando sempre pra gravar, não vai ter muita eficácia, né, a contenção. Enfim, o Lai já acendeu aqui o fogo, vai fazer a carne de bode, né? E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. E também, gente, a gente vai cozinhar mais agora no fogão a lenha, porque a gente comprou uma carrada de lenha. Não que a gente comprou a carrada de lenha, a gente pagou pra trazer, pagou pro trator trazer, né, Lai? E também a gente chamou um rapaz pra ajudar que também tem uma taxazinha. Eu tô falando assim pra vocês, assim, porque não sai totalmente grátis, sabe, a lenha? Porque, como a gente não tem trator pra trazer, nem carro, nem nada, nem tem a motosserra pra tirar, porque se a gente fosse tirar no machado, né, Lai? Ia passar o ano. Ia passar o ano pra tirar a carrada que a gente tirou. Eu vou já mostrar pra vocês o videozinho que eu gravei quando chegou a carrada de lenha, tá bom? Vocês vão ver como são muita lenha. Eu vou já mostrar pra vocês o videozinho que eu gravei quando chegou a me fazer. É quantos metros? 7 metros É 7 metros quadrados de lenha Bastante lenha, pra durar quanto tempo mais ou menos? 1 metro A vida toda Mais de 2 anos É, dá mais de 2 anos Como a gente não cozinha só no fogão a lenha Porque pra quem cozinha só no fogão a lenha Dá um pouco menos Mas aí, tudo que a gente puder ir fazendo No fogão a lenha, a gente vai fazendo Vai filmando pra vocês Ah, antes Eu queria falar pra vocês Tipo que a gente, eu e o Lai Tá comendo assim mais saudável Tá se reeducando, né amor? Repara no tapete que eu lavei ali Não, pendurado O Lai tá comendo maçã A gente tá procurando fazer mais coisas cozidas Não tá procurando fazer muita coisa E pra cá, pra não pegar o clara ali Tem fritura É, tá diminuindo Cortando bastante, né? Quase 100% As frituras Gordura, essas coisas Aí a gente tá procurando comer mais saudável Que é? Eu comi Ah, correi Antes de sair o almoço Lai tá aqui comendo maçã Aí tipo, eu parei mais de mostrar assim Comprinhas do mês Porque a gente quase não tá Comprando muita coisa no mercado É mais assim na frutaria Ou na feira Que é frutas, legumes A próxima vez que a gente for Que eu tiver um pouquinho mais de tempo Eu gravo pra vocês, tá bom? Na feira Porque geralmente quando eu vou à cidade Pra resolver mil coisas Aí acabo que não gravando Porque senão eu não resolvo nada Ah, eu vou me dar roça hoje Ver como é que tá o legume Vamos Aí eu mostro pra vocês também Eu espero muito que vocês gostem do vídeo Se gostar não esquece do like, tá bom? Então bora lá O like fazer o almoço Aí fazer a carne Eu vou fazer o arroz Mais nova pessoinha fitness aí Na telinha de vocês Gente, ele diminuiu já 6 quilos Depois da reeducação Faz pouco tempo, né? Como é que nós começamos a comer mais saudável? Duas semanas Duas semanas Duas semanas Olha, gente Já tá mais fácil a barriguinha Gente, não repara a bagunça ali atrás não, tá? Ó, gente Ali é alho Alho em conserva Que a gente preparou pra ficar comendo Aí Ele não fica com o gosto de alho Depois se vocês quiserem saber Como é que a gente tá fazendo A gente explica pra vocês, tá bom? Em outro vídeo Porque ele é muito bom pra saúde Ó, gente Aqui é a carne de bode Que a gente vai fazer E também Ele vai fazer um pirãozinho, né, Lai? Sim Um pirãozinho de leite Ali alguns temperos a mais Que ele vai usar na carne Ó, gente Ele colocou um pouco de colorau E agora vai colocar um pouco de açafrão Cheiro verde aqui É o coentro e a cebolinha Tem muita gente que usa O meu nome é Salsa É salsa É salsinha Salsinha Tem gente que não gosta Mas aqui não O lado do Nordeste é todo Tá desfocado Pronto E no lado do Nordeste é Mais um coentro Coentro e a cebolinha Esse daqui tá acabando Mas tem outro já ali Pronto pra ser cortado, né, amor? E o cheiro já tá bom aqui Vou colocar três dentes de alho Ele vai picar o alho hoje Pra ser mais rápido Bem jeitoso, né, gente? Ele Agora ele vai tirar a azeitona ali do caroço Depois vai botar aqui, viu? Não é, amor? É Pra dar um toquezinho Pra dar um toquezinho diferente Tava aqui tirando As coisas pra fazer a salada E pensei em mostrar Como é que tá a geladeira Pra vocês verem como tá Tem bem mais opções aqui De frutas e legumes Que não tinha antes Ó Tipo aqui na gaveta Tem tomate E tem bastante cebola Porque a gente tá consumindo Bastante cebola na salada Agora eu tô fazendo arroz com cebola E tudo mais Aqui nessa sacola Tem as verduras Aqui eu chamo de verduras Vocês talvez chamem de legumes Tem batatinha Cenoura Eu guardo assim Sacola pra conservar mais Pra não ficar murchando Mais rápido, sabe? Aqui nessa outra sacola Tem pepino, ó Tem dois pepinos ainda Nessa aqui tem maçã Ó, gente Bem aqui nessa daqui Que tá fechada É goiaba Aí temos mamão aqui Aqui tem esse cheiro verde Pra cortar Ali ainda tem umas batatinhas Que estão mais Mais velhas Que é pra consumo Já próximo Aqui, gente Tem a A macaxeira cozida já Porque a gente A cozinha toda Aqui a gente compra E Fica esquentando Na cuscozeira Pra comer Nas refeições Aí, ó Como vocês podem ver A gente já comprou Bastante azeitona A gente comprou Naquele vidro ali, ó Aí usou o vidro Pra fazer o alho E, gente Ali tá meio Uma bagunça Eu não vou nem mostrar Mas aqui, ó No congelador Tá até Prezendo descongelado Tem mais frango Sabe? Essas coisas Assim Agora, hoje em dia Nós compra bem menos Essas coisas assim, ó Em conserva Que é salsicha Linguíça A gente compra mais frango Peixe Essas coisas Aí, gente Agora nossas compras São mais assim Na frutaria mesmo Do que no supermercado Entenderam? Aí, gente Não é uma mudança Assim, radical Não é que a gente Vai querer ser fitness, né? A gente só está tentando Se alimentar mais saudável Tá comendo menos arroz Comendo mais feijão Porque dizem, né? Que o carboidrato do arroz Não faz muito bem A gente comia muito arroz Do que era mais arroz Com feijão Era uma pratada de arroz Com feijão, né? Era amor A gente diminuiu bastante Esses hábitos E está tentando inovar Em outros, sabe? Quando a gente vai comer Macarrão A gente não faz arroz E por aí vai Ó O Lai já tirou Azeitona dos caroços E já vai botar na panela Nove azeitonazinhos Eu lembrei Que tinha pimentão Eu vou colocar Um pedacinho também Aí a gente está investindo Em mais temperos naturais Porque antes a gente usava Bastante sazão E caldo que nó Né amor? É Agora Tem até ali No armário ainda Sazão e caldo que nó Só que a gente nem usa mais Está usando mais Os temperos naturais O Lai foi ali Lavar o pimentão Um pedaço Que ele Tirou Para botar na carne Eu voltei Ó gente Vou refogar Aqui a cebola Para o arroz E aqui a água Do arroz Que eu vou refogar Também o arroz Enquanto isso Gente ó A Laila Só fecha Está dormindo Enquanto a gente Faz o almoço Eu fecho a porta Para ela dormir melhor Porque ela dorme melhor Com a porta fechada Fizando aqui o Lai E o Lai Está mexendo ali A cebola Está refogando Para não queimar Enquanto Eu piso aqui Gente Não reparem a bagunça Nisso não Laila sofreu Derruba tudo Ó o Lai Já trouxe aqui A carne de bode Para o fogão Além O arroz Fazendo fogão A gai Olha gente Como está bonito Cheio de tempero Aí gente Eu não vou filmar Muito assim Não Quando eu finalizar A comida Eu mostro para vocês Tá bom Senão o vídeo Vai ficar muito grande Tá bom Senão o vídeo Vai ficar muito grande E eu quero mostrar Outras coisas Tá Como não é um vídeo De receita Né A Lai vai fazer salada Depois eu mostro A salada pronta Para vocês O pirão Tá bom Ó gente A carne Já ficou pronta E o Lai Já está Fazendo ali O pirão Aqui no fogão A gás mesmo Enquanto ele faz ali Eu vou dizer aqui Uma piada Que ele estava contando Ele estava falando Que nem o safadão Ia comer uma carne Dessa aqui Sabe Eu falei Não Comia melhor Aí o que foi que tu falou Oi O que foi que tu falou Eles não comam Dessa casa A gente não comam Porque ele não vem Aqui em casa Vai é gaiado Né E aqui gente A salada Que ele fez É pepino Tomate Um pouquinho De repolho Cenoura Orégano Azeite Vinagre E um pouquinho De sal Né amor Tem mais alguma coisa Oi Tem cheiro verde Também As vezes a gente Coloca azeitona Aí ele está falando Que como tinha azeitona Na carne Aí não colocou Na salada Oi gente Como vocês podem ver Eu estou fazendo Bem menos arroz Esse aqui é Para almoço e janta Estou fazendo bem menos arroz Porque a gente está comendo Bem menos mesmo Agora eu vou botar Uma comidinha Para a galera Sofia Vou colocar a nossa Logo né A gente vai comendo Dando para ela Né amor Ó gente Botei aqui um pouquinho De arroz Para a galera Sofia Um pouquinho De cenoura Aqui Um pouquinho De salada Só que eu peguei As coisas Que estavam raladas Sabe Ou que estavam Cortadinhas pequenas Botei um pedacinho De carne Só esmagar Aqui a carne Para dar para ela Vocês podem Como vocês já sabem A galera Sofia come Mesmo comida Que eu faço Para a gente Ó gente Aqui nossos pratos Aqui no vídeo Está aparecendo Bastante comida Mas não é Porque o prato Também é raso Aí a gente Botou um pouco De arroz Aí salada Caprichou no pirão Porque pirão É pirão É muito bom E também A carne E aqui a da Laya Sofia Agora a gente vai comer Ó gente A gente vai comer Aqui na sala Pessoal Laya Sofia Fica mais quieta Do que ali Pé da mesa Nela Ó gente Aí sempre depois Das refeições A gente está Partindo um limão Aí ele Espreme metade Para mim Metade Para o Laya E toma com água Para fazer Melhor a digestão Né amor É Veja o céu Que vem no ar E a água Que a grande amizade É você e eu Que a grande amizade É você e eu É você e eu Então meu povo Tamo aqui na roça Vou mostrar um pouquinho De como tá Para vocês Hoje já tá com 10 dias Que foi plantado Ou é 10 ou é 11 Porque a gente não lembra Se foi dia 17 Ou se foi dia 18 Foi dia 17 né Então tá com 11 dias Aí eu vou mostrar Aqui um pouquinho Para vocês Ó gente Tá aqui Nosso campo Nossa roça Ó Os feijãozinhos Estão tudo assim E os milhos Estão desse jeito aqui Tá muito falhado O milho Né Laya É Talvez os pássaros Comeu bastante O milho Foi não? É uma traca É uma traca Falha alto Ah tá certo Qual é o dia de passar O cultivador Tá passando Tá sim gente Ó Tem muita novidade ainda não Porque não tem Nascendo né Quer dizer Nascendo tá a rama Não tem um fruto ainda Se desanimou amor? Hã? Tá ruim demais? E tem muito mato Né Tá dizendo que tá mal nascido O legume Se desanimou agora Tá muito Feijão né Mas tudo se interessa A rama Era pro milho Né Porque nós ainda Tem bastante feijão Lá em casa Mas o milho Tá mal nascido Né Olha gente As carreiras Melhorzinhas Que daí Aqui no final E do lado Pra esquerda Ó As carreirinhas De milho Aqui tá bem Mais nascidinho Você quer pegar Os patos E os pintos? Hã? Cuidado Cuidado Pra não cair A vida dela É correr atrás Desse espinto Ela gosta muito Daqui Porque o bicho É tudo solto Ela fica Correndo atrás É mais fácil Ela andar Lá de casa É ruim demais O lado de casa Né Vai dar O milho Assim pro espinto Nenê Vai Anda pra cá Anda Mãezinha E ela não tem medo Tem nada Foi dar um milho Pra 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 Mayra Cadê os Pôs pra encher Um mês Ela tem Quarto Um mês Ela tem quase um mês Mas que só Fofinha Ela só quer viver Correndo atrás Deles E desses Espinto Lá em casa Ela não tem muito Acesso aos Espinto Pra correr Atrás Porque o quintal É bem pequenininho Aí ela nem E lá também Tem muita pedra Lá em casa No quintal Lá de casa Aí lá Eu nem deixo muito Ela ficar no quintal Porque eu tenho medo De ela se machucar Nas pedras Vem pra cá Mãezinha Vem Deixa os bichos Comer aí Sossegado Deixa Senão eles vão Derrubar o nenê Anda Anda Pra cá Anda Anda Ai meu Deus do céu Anda Vai pra dentro Vai Ai Nani Ajudava Vai Vai ajudar Botar De comer Pros bichos Vai Cuidado Mãezinha Opa Sai Os patos Estão aqui Pode comer Aqui Dentro Da água Olha lá Eu sou fio Toda interessada Olhando O que você Tá fazendo Ei Ei É o de comer Dos patos Nenê Não pode não Limpa a mão No vestido Limpa Deixa os patos Comerem Vai Deixa os patos Comerem Minha filha Os patinhos Estão com fome Ó Tem que deixar Eles comerem Tá bom Só ter bicho Quando a gente cria Não dá trabalho Ei Laila Sofia Que folga é essa aí? Tô relaxando Tá relaxando Mãezinha Hã? E gente Se balançando Rapaz Rapaz Laila Laila tá aqui Enchendo Estambul Para lalar Para casa Ah é o balde Sim Mas o foco é o estambul Que vamos ralar Para casa E o link aí Tá ajudando E a Laila Sofia Se molhando Ela adora Estar no meio Das coisas Que a gente Tá fazendo Comecei a espirrar Tá vendo? Vai lá 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 Por que Fica só Por que Eu tô arrudindo Eu tô arrudindo Por lá E me dá Me ir ali Para passar Para ela Cuidado Laila Sofia Não vai cair Não vai cair Eu tô要a Não vai cair Não vai cair Porque Eu tô E aí E aí Aí Eu tô Eu tô